O RACE Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, para mais uma partida de Call of Duty Vanguard. Vou de M1 Guard, desbloqueei a minha mira aqui, ó. E eu sou o agroanalista de esportes, a Activision nos convidou para fazer esse Alpha Test. Esse rifle, por enquanto, não tá valendo a pena, mas eu tô testando todas as armas, mas eu tô jogando um pouquinho com cada uma, então vale, obrigado? Não vale a pena, mas vale, sempre vale. Fechado de mira um pouco chata, Granadinha pegou uns abates ali, God. Vi um nomezinho aparecendo ali. Beleza. Ela tem um recusinho um pouco chato para uma DMR, mas o dano é bom. Le dano é bom. Le dano. Le dano é bom. Nossa, esse ping é muito satisfatório, galera. O ping da M1 Garand. Pim! Né, que é tradicional, muito tradicional. Vamos meter aqui uma... Uma SMG. A BAR, ó. A BAR, que é fuzil de assalto, 20 balas. E... Bastante eficiência à distância. Né? Vamos... Cadência baixa, porém, bastante eficiência à distância. Vamos mandar balas. A BAR, eu gostei desse... Gostei desse hit. Olha. Recurro baixinho. Lembra muito o C-58, tá? Você que gosta aí de... Do C-58, que estava rodando até agora há pouco no Warzone, na ilha do Rebirth. Lembra muito o C-58. Nossa. Tá caído do Stolen aí, cabuloso. E cachorros. Eu acho que tá rolando aqui o streak acumulativo, tá? Como era do Modern Warfare 2. A zona passa ali por dentro, ó. Se eu pegar essa reta aqui bem... Não sei se fazer um estraguinho. A arma é essa aqui. STG. Tem aqui caixa de munição. A STGzinha, ó. Ah, com a mirinda, ó. Mirinha é Red Dot, ó. Isso aqui era uma das coisas que eu tava... Meio que sem... Sem confiar, ou sem ver, ou sem acreditar que seria muito legal no jogo. Tava com medo de não ter uma mira, um Red Dot, uma... Uma COG, alguma coisa assim, entendeu? Pra que a gente pudesse diversificar o armamento. Mas tá rolando, sim. Tá rolando, tranquilo. Tem um safado aqui em cima, ó. Nossa, tem vários safados. Um dos safados é o Hayashi. Dois pro buraco. Outro é muito bom. Morri. Morri. Não tem... O avião contra o espião já tá sendo usado. Não tenho como usá-lo. Vê, vê, vê. Tá aqui. Nossa. Nossa. É muita granada e porradaria infinita. Ah, vamos aqui, ó. Vamos marcar essa zona aqui. Pegar, pontuar um pouquinho, ó. Pontuar um pouquinho o God aqui. É, cara, praticamente um DMR automático. Essa B.A.R. A vara é um DMR automático. É muito bom. Nosso time trabalhando aqui bonitinho, ó. Passando pra atacar aéreo. A liberança é nossa. Boa, a galera dando um cover aqui glorioso. Cover gostosinho, cara. Reconhecimento hostil no ar. Tem espiões no céu. Bom, meio aclipada. Teu, 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 teu. Tá, eu, eu... Não é a C-58 não, velho. É uma... Parece mais aquela... É M-2. Mas não é ruim também, ó. É bom, é bom, é bom. Taca, taca, taca. Recarga bem limpinha. Nossa. Taques aéreos, bombas de... Não sei o que. Bombas de delicinha. Caramba. O que você vai viver? Deixa eu tentar focar por aqui. Ficou difícil de acertar. Tá na segunda volta lá, ó. Deixa eu ver se eu meto uma granada longa aqui. Não, cai muito no meio do caminho. Consegui um abate. Zona de patrulha. Eu vou aqui pelo meio. Uh, me salvaram. Me salvaram não. Acho que foi aqui o inimigo ali. Nossa, velho. É muito treta, bicho. É muito treta, cara. Deixa eu pegar uma MG aqui. E agora eu vou segurar. Segurando, meu amigo. Segurando. Olha o spawn dos caras. Nossa. Aí, é aquele timing, né? Você dá as costas uma hora. E um abraço. A quantidade de munição desse rifle é que é um pouco triste. Vamos meter aqui uma sub. Uma STG. A STG é boa. A STG tá com 30 balas padrão. Não tem erro, não. Talvez um pouquinho mais... Não fosse o ideal, mas... Tá godo. Oh, Stollen. Stollen não cansa de mandar killstreak, velho. 200 mil killstreak. Tá, o recuo dessa arma é um pouco chatinho pra longa distância. Um pouco, não. É bem chatinho pra longa distância. Beleza. O que eu pego aqui? Fuzil de sniper? Hum, sniper. Um sniperzinho. Sniperzinho todos gostam, né? Ninguém reclama de sniper. A puxada dessa mira é bem lenta. Provavelmente melhora com attachments, né? Nossa, mas... Provavelmente melhora com attachments, mas tá um pouco triste. Caralho. Ah! Nossa, não pulo aqui. E aí? Era o japa. Peguei. Peguei a STG dele. Tô com a STG sniper, tô feliz. Meu Deus. Vamos continuar mais umas kills. Mais umas kills. Mas é muito lenta, saca? Você tá com uma lentidão dessas. Pra jogar esse modo assim, tinha que ser um quickscopezinho da vida, saca? Aquela puxadinha sapeca. Aquela puxadinha sem vergonha. Aquela puxada de você justamente bater de frente com os caras. Justamente aqui assim, ó. Né? Cadê o peito? Dá o peito. Pão de queijo. Mandou um pão de queijo ali. O que que foi? Falou suprimentos. Nossa. Vou meter bala de M19, que agora tem um pente de 50 balas. Agora eu posso puxar. Agora eu posso dar spray, que não vai faltar bala de jeito nenhum. E vamos. E vamos. E dá ali. Espiões no céu. É, num mapa desse de muitos inimigos ao mesmo tempo. Tem que ter um carregador maior, velho. A recarga aqui dói demais. Dói demais. Cara, que jogo gostoso! Que jogo gostoso, velho. Toma, mano, vou. Ó o Ribotril aí de STG destruindo todo mundo. Cabulando todo mundo na porrada. E o Stolenzão carregou nosso time, ó. Glorioso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô tentando trazer cada vídeo com uma arma diferente. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.jogo. Como houve conteúdo exclusivo. No Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.